Hoje, dia 7 do 7 de 2021, é um dia muito importante para mim. É o lançamento do meu curso online, o Creative Barber Online. Já vem há mais de um ano me preparando para lançar o meu curso e finalmente ele está pronto. Para você que é inscrito aqui no canal e já aprende comigo, saiba que agora sim você tem uma chance de aprender muito, muito mais, com muito mais organização, com detalhes e com suporte especializado. Então, se você é inscrito aqui no canal e está querendo aprender mais, quer aprender uma nova profissão, quer se tornar barbeiro, ou você é barbeiro experiente e quer aprender ainda melhor as técnicas, eu criei o meu curso online, o link está aqui na descrição. Se você acessar o meu site, vitorcorreabarber.com, lá tem todas as informações do curso. Vou te ensinar do zero ao avançado para você se tornar um barbeiro de sucesso. Então, estou muito feliz com isso, porque é um projeto de mais de um ano aí. Estou muito feliz com o resultado do que eu construí, do que eu fiz. Pode ter certeza que ficou muito simples e objetivo. Você que for aluno, você vai curtir demais, vai aprender muito. Então, para você conhecer melhor o Creative Barber online, é só clicar no link aqui embaixo e fazer a sua inscrição. Assiste lá o vídeo em que eu explico com detalhes cada módulo, como que vai funcionar. Então, dá uma olhadinha lá no site. Ele vai estar com acesso vitalício para você que comprar agora no início, com atualizações constantes. E também, ele está com valor promocional muito abaixo do valor original. Então, dá uma olhadinha lá, vocês vão curtir demais.